Música Tá, o que a gente vai fazer hoje é o seguinte Essa semana eu encontrei com Lili Prata Que é, dentre muitas coisas, o youtuber do canal da Lili Vejam esse canal, ele é maravilhoso Ela é muito filosófica, meu Deus do céu Mas a questão é, Lili veio aqui em casa E aí, a gente teve conversas muito loucas, como sempre E aí, eu fiz umas anotações, eu vi no dia seguinte Tem umas anotações aqui na minha pastinha Temas, e aí, eu estabeleci como meta pessoal Fazer essa anotação aqui Fazer sentido e virar um vídeo Porque a gente conversou sobre isso, eu não sei como e eu não sei porque Mas essa conversa existiu e eu anotei E se eu anotei, é porque a Júlia do passado achava que a Júlia do futuro era capaz de fazer isso ser bom Então, eu vou dar esse voto de confiança pra Júlia do passado que tava bem louca na hora Mas assim, tá tudo bem, tá tudo bem Começa assim, só pra dar um gostinho Viver é uma grande arbitrariedade Como que eu posso começar? Se você sai na rua hoje só de calcinha e sutiã você vai sentir vergonha e você vai ser considerada louca Começa assim Só que, se o prédio começar a pegar fogo e você sair de calcinha e sutiã porque o prédio pegou fogo, você não vai ser considerada louca mas ainda assim vai sentir vergonha porque quando você estiver lá fora, geral, tipo Ai meu Deus, desespero, o prédio pegou fogo e aí quando você olhar e falar Putz, tô de calcinha e sutiã e você vai olhar pra as pessoas ficar tipo Se você sai de calcinha e sutiã a mesma calcinha e sutiã do prédio pegou fogo e a mesma calcinha e sutiã de nada aconteceu, você só tá louca se você sair com essa calcinha e sutiã no carnaval você nem é louca e você não sente vergonha então eu não sei qual era a conclusão desse pensamento vou falar outra coisa aqui que Lili falou pra mim que mudou minha vida completamente Lili chegou pra mim nesse mesmo dia e falou assim Júlia, eu li esses dias umas coisas sobre sujeira aí eu falei hãh e ela falou pensa só tem um pote de Nutella e aí tem Nutella dentro desse pote de Nutella quando a Nutella tá dentro do pote de Nutella ela é só Nutella quando a Nutella tá no pão ou na banana ou sei lá onde você bota Nutella ela é Nutella agora você pega essa mesma Nutella e joga na roupa ela vira sujeira sério é uma experiência conversar com Lili é o cérebro fazendo o tempo inteiro ela fala oi sabe aquele tipo de pessoa que faz associações completamente inesperadas ela é essa pessoa que você mostra uma melancia sabe o que que é interessante? nenhum momento você imaginava que tinha uma melancia aqui né? mas tem a vida é uma grande arbitrariedade imagina as coisas que tem aqui na mesa que você não imagina que tem além dessa melancia na verdade não tem nada além de uma melancia que é inesperado tem tipo uma colher duas colheres um troço de fazer café e um trocinho de sol e um abajur nada de interessante mas deixa a sua imaginação fluir imagina as coisas que não pode ter aqui pensei num machado mas porque que eu teria um machado? o que será que isso diz sobre mim? ah tem bactérias com certeza essa mesa de madeira a gente limpa e limpa ela nunca fica limpa né? tá, tô devagando Jout 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 Jout